Vai, Tadiguel! Bom, chegou o momento, chegou a hora Pra te soltar a emoção do coração Porque vem aí Toda graça, todo talento O sucesso de uma das bolsas do forró do Brasil Com vocês Tadiguel! 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 Em nome dele é prefeito Limba do Leite Primeira da minha caixa, limba o óleo Cadê o gritão? E no meu coração só pra você Do meu pensamento e do meu bebê Já invadiu minha vida, já me dão É que eu quero, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sempre vai ser nem pra onde ir Amor, você quer me esquecer Não posso mais viver Preciso te contar Mas não sei como dizer Amor, você quer me esquecer Mas me volta pra alguém Pra te contar O quanto eu amo você E você quer me esquecer E você quer me esquecer Fernanda Vem, você quer me esquecer Vem, você é Deus Falta o coragem de olhar E você quer me esquecer E você quer me esquecer Quando procurar Quando procurar amor em nossa cama Você vai chorar Quando se não caber E não me ama E vai se dominar Quando procurar amor em nossa cama E você quer me esquecer 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 Quem não me ama e vai Quando procurar amor em nossa cama Vai, vai, vai Você é de guerra Oh, 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 oh Você é de guerra Você é de guerra Você é de guerra Não é de guerra Foi Deus quem mandou O seu amor em mim Meu Deus azul Bebou na meu jardim É pura magia Do seu abraço vem mais Consigindo te amar que mel Meu, meu, meu Se o beijo tem Pra mim? Pra mim? Eu nem posso entender que todo dói Obrigada! Obrigada! É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Para sempre te amarei Eu te amarei Eu te amarei Sem olhar que você dá Deixa meu corpo enxamar Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Meu, meu, meu Se o beijo tem Meu, meu Se o beijo tem Meu, meu Meu, meu amor É a terra do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Para sempre te amarei Eu te amarei Eu te amarei É a terra do meu céu É a terra do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre eu te amarei E para sempre eu te amarei Então eu te amarei Olha o dinheiro Você tem o dinheiro Beleza Eu te amo E o leite Vem ver Isso é pra te ver Repensa e apaixona Tá te quero Vem qualquer ouvim Cariças e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E aí? E que vontade De ter você Nossa sorte sobre a mesa Eu não resisti Eu vou sair de ver Eu vou voltar a viver Mas sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um dia assim só Eu vou sair Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço A minha vida é vazia Sem graça Eu vou sair de ver agora Como um dia assim só Eu vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Eu vou sair de ver agora Pergina 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 E você Não te quero Não te quero E anda assim no acordeão Estou sozinho Pergina Sem você É o melhor Eu sei que Não é destino Vai virar Sem beijar Teus olhos É um desatino Eita, pizera Eu Eu estou sendo sincera Quem é sincera Quem é assada Joga lá no céu E diga Joga lá isso Estou ameaçado A soma de três corações Todas são enganadas Tu não sabe O que os anciens Estão vivendo Afim de As vezes Tudo por quê Ou por quê Quando você Vão É insensato Eu vou cair Mais uma vez Mais uma vez Vejo os olhos Vejo a sua boca Eu vou cair Entre os pechos Peço pra não ir Coração bastido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Diz o que faço Vem você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar Seus lábios O amor O amor O amor Divididos Eu choro tanto Amigos no concílio Que eu procure o outro amor E siga em frente Mas sempre tenho que respirar Pra sentir Não permito o outro Trocando em ti Ou não Renuncia Renuncia A esse amor Que só te fiz Chorando O que eu te deu Valor Renuncia Vivendo a vida Torturada Vim pros meus peços Se no mar Aí é só nós dois Só nós dois Quando você Você volta Incensado Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos Vejo o seu lugar Eu vou cair Em teus faces Me sobranão E coração bastido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Diz o que faço Dê uma sensação pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar Seus lábios E o amor O amor Não, eu não quero mais Deixe ela Dividir seus beijos Oh, não Lábios divididos Em nome da prefeitura Municipal de Açara É prefeito Livário Leite Tem que respeitar Divididos Vem enlouquecer comigo assim Dizem que sou louca E você controla Todos os sentidos Que me afastei De todos que eu não ligo Dos amigos Dizem que sou louca E meus movimentos Estão dirigidos Por dois pensamentos Que já não me importo Com tudo o que fazes Nunca acredito Sempre volto Te perdoa E que não mereço Essas horas Que me roubam Por isso Dizem que sou louca Teu amor é minha bandeira O que dá sempre Nos pensões Eu te sigo Pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque papel é minha fora De junto a te vencer Oh, não Por isso Dizem que sou louca Por quem conseguiu Estes pensamentos O que eu sou As razões São subsídios Para o meu milhão Prefiro que me chame Louca Que prossegue a minha loucura Para sempre Estar contigo Isso é o que atingueu Dizem que sou louca Que o amor é sério Eu sou perdido E que são mistérios Que já não me importo Com minha própria sorte Acredito Sempre gosto Te perdo E que não mereço Essas horas Que me roubam Por isso Dizem que sou louca Porque o amor É minha bandeira Porque dá sempre Nos pensões Eu te sigo Pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque papel é minha morada E junto a te vencer Oh, não Por isso Dizem que sou louca Porque consigo Os teus caminhos Porque a zona De nós dois São subsídios Para o meu delírio Prefiro que me chame Louca Que prossegue a minha loucura Para sempre Estar contigo E é melhor Viver essa loucura E ainda louca Em teus olhos Não é vermelha 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 Por isso Que me chamam Louca 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 Louca, louca, louca 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 Prefiro que me chamem Louca Louca Que prossegue a minha loucura Para sempre Estar contigo Estar contigo Para sempre Estar contigo Estar contigo Obrigada Prazer estar aqui com vocês Açaré Nessa noite tão especial Vamos cantar, vai Quando sonha silêncio Eu ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Estrair os meus pensamentos É em meus sonhos Eu consigo ver Tem coisas que a gente Deixa pra dar Mas um dia acaba morrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de mim Joga lá em cima Solta mais Nada se compara a ti Só for estar no meu lado Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se o dia de São Paulo pra Salé Não será ninguém igual a ti Se o dia de São Paulo pra Salé Não será ninguém igual a ti É em meus sonhos É em meus sonhos Eu vou evitar que eu tenha que ser Vou tão louco o amor da gente Quer me ver chorar Nada impõe se engabar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada se compara a ti Sufru e chora o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada se compara a ti Assim um dia eu vou dar no mar Não precisa ninguém com a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Sufru e chora o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada se compara a ti Assim um dia eu vou dar no mar Não será ninguém com a ti Inevitável Isso é Tati Girl Mais um do meu DVD pra você Isso é Tati Girl Isso é Tati Girl E eu vou dar no mar Hoje eu sei Não me queres Sente a falta Do meu valor Eu já botei Eu fiz procura Eu te enganei Mas por favor Esqueça a sua voz O coração E vem pra mim Vem! Se eu te perdi Me ensina a esquecer As noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Das noites de amor Que eu vivi Eu vivi Com você Com você Com Saju Isso é Tati Girl Que eu adoro Isso é Tati Girl Tati Girl Tati Girl Que eu adoro Tati Girl Tati Girl Tati Girl Não sei por que você me disse adeus Do olhar tão livre de você Porque botou o fim Você não me convenceu Essa é a história que você falou Que não me ame, espere por favor É tão difícil acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez tudo inocência eu te machuquei Tente me entender e deixe tentar tudo outra Pode que eu errei Talvez tudo inocência eu te machuquei Tente me entender e deixe tentar tudo outra Outra vez Senti que era paixão Quando eu te vi Oh, linda vai lá Logo eu me encantei O seu olhar dançando ao som do virei Quando você me chamou para dançar Os seus olhos eu me chamou para dançar Nasci a um novo amor Ao som do virei Como você nasceu Vem! Vem! E você também vai poder encontrar Onde ele ensinar O meu coração te querido Ele vai te encantar Meu poderão do virei O meu amor É o meu coração te querido É o meu coração te querido É o meu coração te querido Um amor Miseria! Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado ela Mas percebi que me enganei Pensa louca, não me exita Tome na pele, não arrepia Dá tudo errar, a cama ocupada E a vida vazia, a porra do meu coração Ele não aceita outra pessoa na minha cama Porra do meu coração Ele não aceita outra pessoa na minha cama Porra do meu coração Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei Um beijo na boca, não me excita Um toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a vida vazia, a porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração E agora pra vocês, música nova Tati Gué, o Itaciso do acordeon Pra cima Aprende pra cantar Joga lá em cima Tati Gué, o que é que eu faço Pra você me dar bola Por favor, bebê Me nota, me nota, me nota Será que o que a gente vê Não valeu Valeu Não valeu Meu silva é me chorando E eu morro pra nos faltar Pelo amor de Deus Você sabe onde eu morro Sabe onde eu morro Sentei meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu morro Sentei meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Tati Gué, o Itaciso do acordeon Tati Gué, o Itaciso do acordeon A gente vê Tati Gué, o Itaciso do acordeon Alô, Tati Gué, o Itaciso do acordeon Deixa com o fogo de vaqueiro Meu prefeito de barulete Canta, Tati Gué, o Itaciso do acordeon Que o que a gente fez Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Pra não valeu Eu sigo bebendo e chorando Que tá me pra me ajudar Pra você voltar Pelo amor de Deus Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro Cê sabe onde eu ando, cê tem meu WhatsApp Mas você não tem saudades Mas você não tem saudades Alô, Tati Girl Cê sabe onde eu ando, cê sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp, mas você não tem saudades, né, Tati? Espira! Eita, Sarah, que clima gostoso aqui que vocês têm, viu? Que delícia que tá aqui, ó Esse ventinho gostoso Não tem lá em Fortaleza, não Em Fortaleza é pegada lá, é pesada Não importa a hora, não Aqui tá uma delícia Eita É um prazer estar aqui com vocês Muito obrigada pela energia Eita, como virou hoje a cachaça aí, viu? Amanhã você vai lembrar que tava aqui Que gostou do Tati Girl, toca do vale Vão lembrar? Hã? Cê tava onde? Na Espocrata Quem tava na Espocrata aí, levanta a mão pra eu ver E hoje eu tô aqui com vocês Também tava lá, viu? Meu prefeito Libério Leite Primeira Dama Cátia, Libério É... Nosso vice-prefeito Nisa Costa Ex-prefeito Samuel Freire Um abraço pra todo mundo Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos Seja Tati Girl pra vocês ao vivo Pessoal que tá pedindo pra eu pegar o celular Pra dar alô E pra fazer foto Não pode dar alô Mas fotos Daqui a pouquinho eu pego pra fazer, tá? Já já eu mesmo pego o celular Já já Então fica tranquilo De boa Curta a festa A vontade é toda pra vocês Aproveita Toma todas Chora Canta Grita E vem pra cima Eita como canta Cê sabe onde eu moro Cê sabe onde eu ando Cê tem meu whatsapp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Aqui Matheus, ó Matheus Filma essas meninas aqui Matheus Ali, ó Ali, ó Presta atenção Ali Filma agora Cê sabe onde eu moro Cê sabe onde eu ando Cê tem meu whatsapp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Eita como canta Vai minha medalheira pra cima Eita como canta Ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu me louqueza Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Esse então foi o motivo Pra essa hora eu te ligar Não O que você sente É só obsessão Uma ilusão Em teus pensamentos Que te faz só ser coisa Assim funciona o coração É assim, vamos lá, hein, senhor Isso aqui é da terra Felipe Vai, 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 vai Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por quê? Estou você E agora dá-se jeito Eu não posso mais agarrar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Estou daquele jeito Que manda o peito vulgar Mas isso passa É passageiro Se você é morto Tenho certeza Essa alegria Não me quer Não faço bem Porque garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se você é morto Eu certeza Saberia Mas eu não me perco Não faço bem Só que garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, assada É pro medo Que você não vai sair Joga lá em cima Eu vou te dar O que quiser Porque sei de que Esse nosso amor combina Você gostou de chamar Quero beijo, quero cheiro, quero tudo Quero rolo de menina Você vai ter que me dar Vou te dar Pensa e nossa amor combina Você gostou de chamar Quero beijo, quero cheiro, quero tudo Quero rolo de menina Você vai ter que me dar Isso, já tá chegando Praia do dinheiro Praia do dinheiro Viva Em nome da prefeitura Eu vou desse palco De alassar No meu Ceará Não tô sofrendo Não tô morrendo Tô correndo atrás de um morado Vem que eu choro Eu tô Vem me arrasando Tá nessa boca Você tá muito enganado Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Vem que eu chorando Vem me arrasando Tá nessa boca Você tá muito enganada Tá pensando que já é dono Só porque te unir Não quer dizer que eu quero Joga um abraço e meu bem Por amor Pensa que esse que é seu chamar Que eu vou Que você quiser surpreender Que eu dou Vem que eu não resisto Seu poder De ser do sol Por amor Se toca de uma vez E tenta ele De baixo Minha mão Existe uma mulher E dentro desse peito Bate forte Coração Comigo não Poderosa afegida Me quer se mete mais na minha vida Poderosa afegida Me quer se mete mais Eu te ver Amor porque brigamos tanto Eu não confia em mim Podemos ir ver chorando Mas o amor tem essas coisas sim Eu não me entendo Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim Escute a voz Vou te dizer Tenha medo de me ver Gente briga, gente chora Mas a gente se ama Pois a cama fica tudo bem Gente puxa e quem mata Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem Gente briga, gente chora Mas a gente se ama Pois a cama fica tudo bem Mas a gente se ama Pois a cama fica tudo bem Eu fico aqui imaginando O nosso amor no paraíso E o que pede com o meu sono Só penso em você Gente briga, gente chora Mas a gente se ama Pois a cama fica tudo bem Mas a gente se ama Pois a cama fica tudo bem Mas a gente se ama 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 Pois a cama fica tudo bem Pois a cama fica tudo bem Puxa o fone Anderson Não lhe promete verão nem primavera Nem o mundo todo lindo Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai Com o vento forte Com o vento forte As exigências caí As folhas no ar Mas se você tem motivos pra sair Me deixa aqui sem me dizer É Deus Eu não tenho culpa Ninguém tem culpa Se eu pudesse ver Se eu pudesse ver o mundo Com os nossos pés Todo mundo que eu pudesse me ligar Eu juro te daria E sem falar nas cartas que escrevi Nas palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não, não Não me desce aqui O que é que eu vou fazer? Já tá sem demais O que é que eu vou fazer? Se longe de você, meu amor É só, só, meu amor O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Já tá sem demais A felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você, meu amor É só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vai, quem tá solteiro aí Levanta a mão agora pra eu ver Isso, essa hora Todo mundo solteirinho Essa vai pra você que tá solteiro Joga lá em cima pra cantar comigo assim, vai Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não ligo mais pra um amor Não sou de... E vou ficar tão... Obrigada Compromisso não quer Com nenhum outro amor E só beijar E só beijar Sem me apegar Sem me apegar A ninguém Eu odeio Mas não vou Procurar esse amor Chegadinho Chegadinho entregar Que sou livre Sem me apegar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Tartiguel 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 Tô sentindo aberto Aqui no meu peito É saudade de seu meu coração Pensamentos roubam pra encontrar você E os meus olhos choram A dor de te querer e não te ter Sei que a distância é machucar demais Essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem me lembrar É só sair da cama Que me tratas como um simples passatempo A minha rotina diz A minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem A minha rotina é esperar por você A minha rotina é esperar por você Não é você Então eu vejo uma mensagem no meu celular Dizendo que pra eu vou te esperar Que você não pode me lembrar Eu te amo mais Eu te amo mais assim não dá Fico desesperada Nada a te esperar E o tempo que parece não passar Eu em frente a mim Vem pra pegar esse ser que estou Amor esperando por você Já que ela cantou Ela me deu uma ideia aqui De chamar uma pessoa Uma pessoinha Uma pessoinha Pequenininha Que está aqui Já cantou comigo Inclusive em Barbalha Ela sempre que vem Fica nas lágrimas Mas hoje ela vai encantar vocês Com a vozinha linda dela Eu quero que vocês recebam A Lorena Lorena Pinheiro Vem cá Lorena Cadê ela? Chama a Lorena Aplaudam a Saré Que princesa Vai cantar essa música mesmo? Vai Vai Mostra pra que veio O nome dela é Lorena Pinheiro O que é que eu faço? Vem Lorena Vem Lorena Vem Lorena Será que a gente tem Não valeu Não valeu Você sabe onde eu moro Sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Gente, ela não consegue cantar Ela é muito emotiva Olha isso Muito linda, Lorena, meu amor Obrigada, viu? É muito linda Vamos cantar, só eu e você Sem a banda, vai A banda é bem baixinho Bem baixinho Você sabe onde eu ando Você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Bate palma pra ela, Açaré Eita, como chora Dá uma olí pra galera do Açaré, vai Tu é de Barbaga ou é de Açaré? De Açaré É muito, muito mimosinho Sou a Barbaga Se você quer ser meu namorado Fica ligado Preste atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Uuuuh Deixa eu entregar ela pra mamãe dela aqui Cadê a mamãe dela? Tá ali Chora mais do que a menina A mãe ali, ó Lorena, vem por aqui, princesa Vem Como é? Tô ouvindo desse lado uma música aqui Tu és a Barbiguel? Já já eu falo Alô, Cremilda Beijo Ah, também tem uma participação aqui especial Pra cantar comigo Cadê ela? É tu És tu Ela que já é cantora profissional Meu monitor parou aqui, viu Renan? Renan, meu monitor aqui, ó Tensão, produção Parou aqui o bicho Enquanto Vocês ajeitam aqui Liga Eu vou chamar ela pra cantar comigo Ela que já vem de uma De uma carreira profissional bem sucedida Inclusive é da região E vocês conhecem muito, maravilhosamente bem Quem já ouviu o Baby Son aí? Levanta a mão, Baby Son Vocês gostam do Baby Son? Eu sou fã Eu sou fã De todas as músicas Inclusive, ó Nunca pensei Que eu fosse um dia te amar Em conquistar seu coração Chega Letícia! E aí? Oi, que prazer Letícia, vem toda de barbezinha hoje A barbe é você, meu amor Agora seja E aí, a Saré? Que honra A Letícia, gente Que é da Baby Son E vocês conhecem Vai cantar comigo agora, viu? Vamos pra cima? Vamos embora Cadê a Jaiwaba, aquele beijo Chama Letícia! Deixa deixando Bate Isso é Bate, é Carta, Letícia! Nunca pensei Que eu fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Essa é só o vocal Canta, Letícia! Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou No fogo ardente da paixão Oh, meu grande amor Meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o tempo Oh, meu grande amor 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 O nome dela é Letícia Baby Son Que honra Que prazer, meu amor Oh, meu grande 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 amor Baby Baby Son Baby Son Quem mostrou o aplauso Com muita força aí Obrigada Oh, meu grande amor Inclusive, não tem só essa música Baby Son Tem muitos sucessos, né? Tem muitos sucessos E tem uma também que... Sua tia, né? Que canta? Isso, cantava, né? Cantava Ela não voltou não porque... Ela já faz um tempão que ela... Não, a gente tinha voltado com esse projeto Pro Arraia da Vila do Carlinhos Maia Foi só assim mesmo Ah, sua marregaia A tia que é uma beleza, né? Todo mundo querendo ela de volta Pegar a estrada e não quer mais É, quer não Mas é isso aí Estamos dando continuidade A essa banda de mais de 40 anos de sucesso, né? 40 anos Tem história, viu? Tem E eu sou muito fã Tem história Obrigada, meu amor Obrigada a você, meu amor Você sabe que eu lhe amo Eu deixo claro isso sempre que eu lhe vejo Obrigada pela oportunidade, viu? Seja sempre muito bem-vinda Você e toda a sua família, viu? Obrigada, meu amor Eu vou fazer igual agora lá no Silvio Santo Manda um beijo pro seu pai, pra sua mãe Beijo, pai O Carlinhos Baby Son Beijo pro seu pai Que é um grande profissional Tá descansando Que amanhã a gente pega estrada Mas beijo, pai Eu te amo O senhor é meu grande incentivador Obrigada, Tati Deus abençoe você Beijo Sinta-se muito acolhida E sempre bem-vinda Obrigada, meu amor Quem gostou da Letícia Dá um gritão aí Obrigada Chama Vem Em nome da Prefeitura Municipal de Assarei Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Quando alguém perguntar o motivo da letícia largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de dever O que você chama de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Pensa minha boca Já que você não quer sair como mulher só Então fala aí Que a culpa é nossa De ser devido De ser devido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser devido De ser devido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim dessa hora Então mente aí Que a culpa é nossa Eita De quem é a culpa? De quem será? Ainda não Pensar Se antes de ter feito O que você chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Pensa minha boca Já que você não quer sair como ruim dessa hora Então fala aí Que a culpa é nossa De ser devido De ser devido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser devido De ser devido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim dessa hora Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Prefeito do Municipal de Açarela Itá, de guerra Oh, chão É, de guerra Rapaz, onde você é 10? Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um amor incompleto Nunca vai ser lançado Você imagina o resto Que toma, que toma, que toma, que toma Que toma conta de mim Que não me dá remorso Que não me dá remorso nem raiva Que amorte na pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tangendo gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Na sua vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo uma vida inteira Isso é que a gente quer Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tom E você não mexe A filha boiadeira A minha cama é o meu Meus amigos perguntam Que vim, cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tangendo gado Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não vai ser amor mesmo Não sendo uma vida inteira Mas ser amor mesmo nascendo a vida inteira Mas ser amor mesmo nascendo uma vida inteira Isso é tarde, é Isso é tarde, é Cinderela, vim buscar sua lancheira Vim terminar aquela cajurrada com o estorete Cinderela, vim buscar sua lancheira Vim terminar aquela cajurrada com o estorete Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa lorinha que é mordida no pescoço Lanta-dia na botada criminosa Te pego de frente e você passa a mão Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa lorinha que é mordida no pescoço Lanta-dia na botada criminosa Te pego de frente e você passa a mão Lulina dos Tós 085 Paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Vai! Isso é Tati É Tati É Tati Isso é Tati Em nome da Prefeitura Municipal de Açaré É o Prefeito Livório Leite Primeiro da Macaxa Livório Vice-prefeita Elisa Costa Este prefeito Samuel Freire pra cima Canta Bruna Canta Bruna hoje Canta Bruna hoje Canta Bruna hoje Há Pasco Lulha Joga lá em cima bose Se eu tivesse que viver tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um mundo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria por casa É só ter sentido Mas que você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer promulgar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um mundo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria por casa Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um mundo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria por casa Tudo sabe Bruno! Obrigado, obrigado! Muita paixão! Muita paixão! E ele me disse que ela se garante Paula Biu! Chama! Pedido prefeito, então a ordem Vamos pra cima? Paula Biu! Chama! Oi! Chega Paula! Oi gente! Oi gente! Toda trabalhada na Naxen, né? Toda! Eu também! Chama! Vai! Vamos cantar sucesso! Tartiguel! Bibulete Caminhão Alviva é show! Esse é! Senti que era paixão Quando eu te vi Sorrindo a bailar Canta Paula Biu! Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando o som do rubi Oh! Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos Eu me subi Nascia um novo amor Ao som do rubi Por você eu dancei Sei que você também vai Poder encontrar Aonde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Se entregar É o poderoso rubi Meu rubi Bala Bala Biu! Oh! Ela arrasa, ela arrasa O som que tem o poder De embetizar O seu coração Bala Biu Vai cantar E em dançar A festa vai começar Começando Quando você me chamou Para dançar Para dançar Nos seus olhos Eu me subi Moleque de caminhão Nascia um novo amor Ao som do rubi Galera de agora Eu dancei Sei que você também vai Poder encontrar Aonde ele estiver O amor vai Ele vai se entregar É o poderoso rubi Show! Meu rubi Vai! Yeah! Yeah! Sendo o resto do caminhão Tati Gal! Oh! Yeah! Obrigado, Tati Gal! Fala, bem que o prefeito Falou que você sabe cantar, mulher Mulher, são 20 anos 20 anos Arrasou! Pois um beijo no coração Obrigada pela sua energia Obrigada Pela sua voz Por encantar E dança também, né? E a galera já custa Bulé de caminhão Obrigada, Tati Gal A banda Bulé de caminhão É verdade Lembrei agora que você falou Um abraço pessoal Da Bulé de caminhão Obrigada, gente Um beijo pra vocês Tchau, tchau Obrigada, Tati Obrigada, meu amor Em nome dele, prefeito de bola Olha, arrasou Viu? Bem que ele disse Vamos embora? Eu tenho só mais uma Selma de Nieta Vem cá, vem cá Selma, vem cá Pra você apresentar aqui A próxima participação E hoje Tem que cantar o bom aqui Viu? Numa tarefa Tem que respeitar Deixe ela Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Tá todo de bigodinho Agora eles são os cão Sabe que esse bigode do Matheus Tu sabe onde é que passa, né? Eles fazem ali é hétero Eles fazem Fazem, mas não tem paeta Você vai morar em Assaré Eu vi boatos Rapaz, Assaré tem um clima gostoso Dá pra comprar uma casa aqui, né? Dá pra comprar Pra ficar aqui o final de semana É bom Matheus diz Eu cheguei em Assaré E fiquei mais fresco Por conta do frio Ah, não Mas aí já chegou fresco Já chegou fresco Cadê o Matheus? Por acaso aquela bíblia, ó Ai, Matheus Faz uma foto nossa Uma coisa bem capa de revista Vai Deixe elas Pronto, só isso Foi, arrasou? Aí tu coloca a gente no meio do pouco Pra me postar no meu feed, tá? Pronto, arrasou Agora ele Selma, anuncia esse cantor Esse artista Que eu tenho uma honra De chamá-lo aqui pra cantar Raílson, capa louca? Será que ele tem a capa ou é só louca? Ah, e aí você vai descobrir Depois que ele cantar, viu? É vaqueiro, é? É vaqueiro? Cadê ele? Raílson! Vem cá, Raílson Negão, da Bahia, é? É da Bahia, pai Aí você vai já descobrir a capa Ah, você é do Maranhão, né? Pois dá bom Depois que você cantar Eu quero ver a sua capa, tá? Eita Eu tô achando ele tão fraquinho Não, ele é forte, viu? E você canta vaquejada, é? E ele tá com a música estourada, viu? Estourada, todo mundo tocando A música das vaquejadas Vai cantar agora? É, Fernando? Arrebente Arrebente Ah, vai cantar outra? Beleza, mas depois vai dar uma palhinha pra dele Isso mesmo Arrasa, Raílson, capa louca Bora lá? Chama! Você não pegando do roqueiro? Fora, milto da água! A sorte aí! E aí? Mas ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Chegou o mês de junho Chegou o mês de junho, acende logo o fogueirão Forró com pagode, dominando o coração Quando o vulcão subiu, meu joinha! Suíno, Raílson, capa louca! Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Chegou o mês de junho, acende logo o fogueirão Forró com pagode, dominando o coração O vulcão subiu, tu, 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 tu Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Chegou o mês de junho, acende logo o coração Forró com pagode, dominando o coração Quando o vulcão subiu, que a Carolina 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 Mas Carolina Mas Carolina Mas Carolina 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 Mas Carolina O É na pegada, viu? Pegada disso aqui O As coisas aí, meu irmão O 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